Muito bem, acho que tem aqui uma discordância de qual é o perfil dessa prefeitura. Então, eu vou fazer aqui umas considerações, acompanhem o meu raciocínio. Considerando que o próprio Valdemar da Costa Neto ali está tentando sair de uma candidatura muito extrema-direita para vir para mais o centro. Considerando o parlamentar que nós conhecemos, Guilherme Boulos, que mudou até a vestimenta. Anda mais agora de terno, né? A gente tem visto, tem uma imagem absolutamente diferente. A gente não teria, e considerando que a pergunta aqui do início do bloco anterior era São Paulo é de esquerda, como disse o Valdemar da Costa Neto, São Paulo não tende a eleger um candidato bem mais ao centro, seja ele de centro-direita ou centro-esquerda, e essa que seria a decisão? Hélio? Normalmente, sim. Em geral, historicamente, pelo menos nos últimos 25 anos, sempre foi para a esquerda. Centro-esquerda, esquerda, extrema-esquerda. Então, o centro pode ser, pode vingar nessa eleição, mas o Valdemar tem razão em dizer que São Paulo votou com a esquerda, ou tende a votar com a esquerda, que é uma equação difícil. O Boulos, eu acho que a narrativa, você bem citou, Luciana, que ele está se vestindo agora de terno, ele é a extrema-esquerda e está tentando construir uma narrativa de que não é tão extrema-esquerda assim. A gente sabe que ele tem causas extremistas, é o histórico dele, e eu acho que ele funcionaria muito melhor como um vereador, seria um excelente vereador defendendo as causas de esquerda, mas não para governar uma cidade como São Paulo, que exige uma habilidade de gestão, escolha de pessoas altamente qualificadas para endereçar os problemas gravíssimos que a cidade tem. violência, a gente fala muito aqui de Cracolândia, violência em geral, roubo de celulares, assassinatos, estupros, tudo isso. Serviços públicos deficientes, educação e saúde em particular, uma solução seria fazer PPPs, o Boulos rechaça esse tipo de... ter algum aspecto que seja privatizado, mesmo numa PPP, que pegaria a administração predial de escolas e postos de saúde, tentar terceirizar alguma coisa pela iniciativa privada, ele rechaça completamente esse tipo de coisa, que tenderia a melhorar a saúde e a educação em São Paulo. A gente vê, por exemplo, a cidade, a gente falou hoje aqui sobre a obra que vai ter no metrô, que vai... três anos parado, se fosse na China, demoraria dois meses para resolver. Ali na Avenida Santa Mara, uma avenida importantíssima da cidade, a gente vê que está parado há um ano, não vejo nem as obras acontecendo ali, cadê as obras da Santa Mara? Estão parados, você não vê ninguém trabalhando ali e está completamente interrompido. Esse tipo de habilidade é o que a gente precisa no prefeito, lidar com esses temas. Mas eu acho que o Boulos não é a pessoa adequada. Muito bem, quando você falou do Boulos aqui, o Alessandro deu até uma suspirada assim, eu percebi. Vai, Alessandro, por favor, não vou nem fazer a pergunta. É, eu vou falar só que eu acho que a política, eu não sei quem disse isso, eu nunca me lembro se foi Maquiavel ou Otto von Bismarck, bom, não interessa. A política é a arte do possível, né? Acho que o Boulos sabe muito bem disso, está na Câmara dos Deputados, está lá ganhando a sua experiência política, debatendo no parlamento. Às vezes, talvez, até eu mesmo aqui nessa bancada, eu seja muito mais radical, mas no debate, no dia a dia, você reconhece os limites do discurso, os limites das propostas e você vai articulando. Acho difícil, olha que interessante, talvez para o Hélio, o Boulos seja um cara, sei lá, de extrema esquerda. Dentro, talvez, do pessoal, ele seja considerado um cara de direita. Então, a régua, ela vai conforme cada um vai articulando. Mas a gente tem que ter algum parâmetro mínimo. Ou seja, eu sempre costumo dizer que o Partido dos Trabalhadores, o PT, no Brasil, por incrível que pareça, está fazendo, às vezes, literalmente, quase, de uma social-democracia de centro-esquerda. Ou seja, um partido que nasceu para ficar mais à esquerda, vamos supor, o PSDB, Partido Social Democrático Brasileiro, Democrata Brasileiro, deveria ser a social-democracia, não fez, às vezes, a social-democracia. Aliás, agora, o Aécio Neves está dizendo que eles vão ser de direita mesmo. E o PT teve que ocupar esse espaço. Por quê? Pela impossibilidade da direita encampar pautas atreladas a mudanças sociais mais profundas no país. Essa é uma grande questão colocada. Por isso que o pessoal parece à esquerda, os outros partidos. É importante a gente lembrar, o pessoal nasce de uma ruptura dentro do Partido dos Trabalhadores. Olha só que interessante. Sai de dentro. Ou seja, tem sempre essa tendência a ir mais à esquerda. Mas mesmo dentro do pessoal, você vai ter tendências lá que vão se dizer mais à esquerda de verdade do que o próprio Boulos. Mas acho que o que o Boulos está fazendo, a gente falou aqui de vestir terno, de estar mudando o seu discurso, ele está simplesmente dialogando diante da realidade que ele está vivendo. Que é uma realidade democrática, uma realidade liberal democrática, onde ele vai ter que dialogar com diversas forças políticas para poder governar uma cidade como São Paulo. A gente viu também há pouco tempo uma notícia de que ele vai conversar e dialogar com o setor do capital, com empresários. Porque você tem que dialogar. Ele está aceitando. Ou seja, nós não estamos vivendo aqui uma revolução. Nós estamos vivendo aqui simplesmente um processo eleitoral. E é isso que está acontecendo. Por isso que eu não acho que, discordando um pouco do Hélio, acho que é um ótimo candidato. É um candidato que está se preparando muito para esse momento político. Já foi candidato à presidência da República. Tem uma margem de diálogo muito grande. Eu já tive a oportunidade, confesso, quando era advogado mais jovem, já tive a possibilidade de fazer encontros com o Boulos e com o Movimento de Trabalhadores Sem Teto, com polícia, dialogando com o Estado, com polícia, com órgãos de segurança. E confesso, ele tem uma ampla experiência e pode ser sim um bom prefeito para a cidade de São Paulo.